Pois é, uma triste notícia, mas hoje, como eu falei pra vocês no início dessa edição, é dia de boas notícias. E eu quero chamar a Sulamita França, porque nós temos agora, Sula, uma importante matéria que fala justamente sobre o oposto. Sobre o cuidado aos animais, sobre um grupo de resgate de desastres, né, situações de desastres. Nós tivemos agora recentemente também em Petrópolis a atuação deste grupo, nas enchentes também, que acabaram trazendo grandes transtornos em todo o país durante esse ano. Conta pra gente como é que funciona, Sula, um pouquinho mais sobre esse projeto. Exatamente, Elisa, é um projeto super bacana, formado então por cerca de 60 profissionais, médicos veterinários, como eu falei, bombeiros civis também ajudam. E esse grupo, ele é coordenado pela Carla, ela é uma médica veterinária, ela conversou com a nossa equipe pra explicar um pouquinho como tudo começou. E de uma forma bem resumida, foi lá em 2011, quando a Carla viu, né, lá na região serrana do Rio de Janeiro, a gente teve aquele fenômeno que infelizmente matou aí cerca de 900 pessoas, e aí muitos animais também, infelizmente, não sobreviveram. Mas o que chamou a atenção foi que em uma dessas reportagens, a Carla viu uma senhorinha que estava sendo resgatada por vizinhos que jogaram uma corda, e ela estava com um cachorrinho no colo, infelizmente, por causa da força aí das enxurradas, o cachorrinho não, ele se desprendeu aí do colo dessa senhora, foi levado, infelizmente ele morreu, mas essa senhorinha, ela foi resgatada. E aí aquilo chamou a atenção então pra essa médica veterinária, a Carla. Ela falou, poxa, não tem como ficar de braços cruzados, eu preciso fazer alguma coisa. Ela tinha acabado de formar, ela falou, eu vou correr atrás. Ela montou então esse grupo, chamou aí várias pessoas pra participarem, que participam de forma voluntária, e criou o GRADE, que a gente vai conferir mais agora nessa matéria que a gente exibe aqui na TV Diversa. Bombeiros civis, acadêmicos de medicina veterinária e auxiliares de várias partes do país se uniram de forma voluntária e formaram o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, o GRADE. Eles não só resgatam, como também proporcionam ajuda humanitária aos bichos em circunstâncias de vulnerabilidade em tragédias. A ideia de formar o GRADE surgiu em 2011, quando o Brasil sofreu um dos maiores desastres naturais da história do país até então, com mais de 900 mortos. A tragédia aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de me formar em medicina veterinária e vendo uma imagem na TV logo após as chuvas de uma senhora, os vizinhos jogaram a corda pra que ela se agarrasse, enquanto estava tudo sendo levado ao redor dela na enxurrada, e ela com o cachorro no colo tentando salvar o cachorro, tentando se salvar, e ela consegue amarrar a corda na cintura, e aí os vizinhos começam a puxar e na hora que ela vai na água, a água leva o animal embora. E foi vendo esse vídeo, essa imagem, que eu me perguntei, eu falei, nossa, mas e pelos animais, né? O que está sendo feito ali? A Carla conta que não sabia como eram feitos os resgates e de que maneira os trabalhos eram realizados em situação de desastres naturais. Eu pesquisando, não achei nada, junto com mais dois amigos veterinários, eu fui pra Nova Friburgo, fui na intenção de ajudar durante um final de semana e acabei ficando lá 29 dias. E quando eu retornei, eu falei, ah, eu quero fazer isso da minha vida, né? Eu quero realmente trabalhar com isso. E a partir daí, fui me capacitando, fui fazendo cursos na área de desastres mesmo, principalmente de coletivo civil, bombeiros, enfim. E mais pessoas, né? Foram integrando o grupo e aí depois veio o nome GRADE, né? O Grupo de Resgate de Animais em Desastres. E hoje a gente já passa aí das 30 ações no nosso país nesses 11 anos e somos hoje quase 60 profissionais de todo o país e de diversas áreas. Os resgates são feitos por equipes do GRADE que se deslocam para locais onde ocorreram catástrofes, como deslizamentos de encosta, incêndios florestais, inundações e que receberam decretos de calamidade pública para que as ajudas de ONGs e grupos como o GRADE poderiam ajudar. A gente já se dirige para o local e os resgates começam. Então, a gente tem a equipe de resgate a campo, a gente tem a equipe de logística, a gente tem a equipe de comunicação. Então, a equipe, enquanto, por exemplo, a equipe está se dirigindo, né? Para, de fato, começar as ações, a equipe de logística está fazendo todo o levantamento de dados, né? Que a gente fala assim, que são os bastidores do resgate, porque o que é mostrado é só a notícia que vende, né? Que é o resgate em si, que é o animal sendo salvo, enfim. Mas para aquilo ali ser efetivo, né? A gente tem toda uma gama de ações que a gente fala nos bastidores de um desastre, né? E encaminha de acordo com a necessidade da vítima. Se é uma vítima que precisa ir para um hospital veterinário, se ela pode ir só para a nossa base, se precisa de um tratamento mais intensivo, se pode ser só realocado, se é só tirar daqui do local e levar para onde a família está alojada. Então, depende da situação, né? Que o animal vai ser destinado. O grade já esteve presente em diversas situações de desastres depois da tragédia que aconteceu na região serrana do Rio. Para o Acre, 2012, lá em Rio Branco, Brasileia, né? Que foi uma das maiores enchentes que o Estado já vivenciou. Depois, nossa, de incêndio florestal, já teve na Chapada dos Veadeiros, já teve em Tatiaia, já teve no Parque Estadual da Serra de Ouro Branco, aqui em Minas Gerais. Em situação de desastre, né? Com múltiplas vítimas aí de maus-tratos, a gente teve nas Búfalas de Brotas, nos Bezerros de Cunha, Conceição do Pará, Nova Lima, Raposos. A importância dos trabalhos do grupo é notado principalmente quando são observados os números de animais que receberam a ajuda humanitária dos voluntários. A gente já passou aí dos 20 mil animais assistidos, né? Os animais assistidos incluem desde o resgate em si, de tirar o animal ali da situação de risco emergencial e ele precisar de um atendimento e os animais das famílias que precisam de algum tipo de assistência, né? Porque quando um desastre acontece, você imagina, as pessoas são pegas de surpresa, né? É algo muito agudo. Então, a gente não pode deixar que os animais se tornem uma preocupação a mais para essas pessoas. Então, quando as pessoas ficam com os seus animais, a gente faz toda essa necessária de vacinação, a desparasitação deixa ração aí para eles para pelo menos um mês, né? Até eles conseguirem se estabilizar. Então, a gente já passou aí dos 20 mil animais assistidos nesses anos todos. E para quem quiser fazer parte do grupo, eles fazem processo seletivo todo ano. As informações são sempre colocadas aí no site deles e também nas redes sociais. Já está aparecendo aí na sua tela, ó. Instagram, arroba, grade__brasil e site gradebrasil.org.br Elias, é muito bacana a gente ver que tem um grupo especializado aí que se preocupa com esses animais e que oferece também esse suporte. Sem dúvida, Sula. E, claro, a família também, né? Que tem um animalzinho, acaba sofrendo porque, infelizmente, a perda de vidas humanas acaba sendo também alta em situações de calamidade, como nós vimos agora recentemente em Petrópolis. Mas os animais também são vítimas e, infelizmente, grande parte não tem como ser salva pelas pessoas que acabam saindo correndo justamente para tentar salvar as próprias vidas. Sula, muito obrigado. E, claro, fazemos mais uma vez o convite a você que nos acompanha. Vá até as redes sociais da grade, acompanhe o trabalho que é extremamente bem feito e, sem dúvida alguma, extremamente útil para toda a sociedade. Agora sim, Sula, uma ótima noite para você. E aí